E a situação da limpeza urbana se agrava cada vez mais em São Vicente com a greve dos funcionários da Codesave. As árvores que caíram por conta da ventania de sábado não foram retiradas. Depois de sete dias de paralisação, o lixo e a sujeira só aumentam na cidade. Desviar do lixo em São Vicente já virou rotina nas ruas do centro. Na Praça Barão, a sujeira se acumula. Na praia, a situação não é diferente. Os salários dos comissionados e o ticket de alimentação dos funcionários da Codesave não foram pagos. E a greve continua. A categoria rejeitou hoje a proposta da Prefeitura de escalonamento dos débitos. Em alguns casos, os atrasados ultrapassam quatro meses. A companhia conta com 1.250 funcionários. Em nota, a Prefeitura informa que os comissionados receberão amanhã. Mas não diz se esse pagamento será feito de forma integral. Quanto ao Vale Alimentação, ainda não há uma data definida. O procurador Augusto Greco convocou o sindicato e a Codesave para uma audiência que será realizada na próxima segunda-feira no Ministério Público do Trabalho, em Santos.